Salve, salve meus amigos! RCN Esporte está no ar terça-feira. Lembrando que a chave da promoção Pix Verde e Amarelo do TVC agora é México. Então você tem várias oportunidades. A primeira, só por você ser ouvinte, telespectador do TVC agora, já vai concorrer a quentinha já na sexta-feira. Presta atenção, meu filho. Atleta Três Lagoense é campeão brasileiro de Jiu-Jitsu. O João Freitas foi lá no Rio de Janeiro e fez bonito. Confere na reportagem. João Freitas, 22 anos, Três Lagoense, foi campeão brasileiro de Jiu-Jitsu no último final de semana na categoria Faixa Preta Meio Pesado, onde reúne atletas de até 88 quilos. João Freitas está há seis meses com a Faixa Preta no Jiu-Jitsu e essa foi sua primeira competição a nível nacional. E na estreia, medalha de ouro para Três Lagoas. Então, foi a primeira vez que eu fui disputar o Campeonato Brasileiro. Minha primeira vez no Rio de Janeiro também. É um título que eu sempre quis, né? Eu venho me dedicar bastante. Eu peguei a Faixa Preta em dezembro. Eu sou recente na Faixa Preta. E eu tenho treinado bastante, tenho me dedicado bastante para conseguir isso aí. Foi um feito legal e inédito aqui para a cidade também. O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu aconteceu no Rio de Janeiro. Na categoria de João Freitas, meio pesado, eram atletas de diversas partes do Brasil. E o atleta de Três Lagoas conquistou a medalha de ouro. Além do ouro, medalha de bronze no absoluto, onde reúne lutadores Faixa Preta de todos os pesos e a medalha de bronze no desafio Super Luta. Aluno do mestre Tatu, João Freitas, vem conquistando vários títulos estaduais. E, inclusive, o cinturão de Mato Grosso do Sul pertence ao João. Isso mostra que o Jiu-Jitsu praticado em Três Lagoas é de alto nível. O pessoal do Rio de Janeiro já está bem acostumado com nível alto, nível alto de jiu-jitsu, nível alto de competição. E a gente conseguiu ir lá e trazer algumas medalhas, foi muito bom. Eu trouxe a medalha de ouro, isso me torna campeão brasileiro, e fui lutando com o pessoal de lá, pessoal do Brasil todo. Então a gente está com nível bom aí, está bem equiparado. Nosso treino está bem forte, com o professor Tatu, está bem legal. A gente está conseguindo ter vários resultados bons aí. Mas a comemoração do título nacional vai ter que esperar, pois o atleta já está no Dojo treinando, pois neste final de semana, João já entra no tatame para mais uma disputa estadual. Agora em Campo Grande, neste próximo final de semana, eu vou estar indo também, neste próximo sábado. E ao longo do ano tem vários campeonatos aí, várias edições, várias cidades, e eu quero estar participando do máximo que eu puder. E com tantos títulos e conquistas, não vai demorar para o atleta ir embora do Brasil e conquistar títulos internacionais em outros dojos. É, já, assim, já pinto algumas oportunidades de estar indo, de estar saindo, mas eu preferi por continuar aqui, treinar com o Tatu. É um ótimo professor, é um ótimo treino aqui na cidade. Mas a meta é essa, né? Tem muitos atletas que hoje vivem fora do Brasil, né? Estados Unidos, Canadá, conseguem viver do jiu-jitsu, assim, é muito legal. Você pretende? Sim, com certeza.